Cideto Passiguara, quase zero hora, nós estamos aqui para falar de um assunto onde aconteceu há poucos instantes um sequestro. A Polícia Militar, em específico o 53º Batalhão, veio atender a sua ocorrência. Conosco aqui o Tenente Coronel Marques, comandante do Batalhão de Polícia Militar de Araguari. Tenente, como é que foi essa ocorrência? Que hora que vocês foram acionados? Bom, bem mais cedo, por volta das 18 horas, o Capital Romão, comandante da companhia, acionou o comando da unidade. Nós acionamos o Berlândio, o GAT, que tratava-se de uma ocorrência de alta complexidade, sequestro e caixa de privado, e que o desfecho foi, devido ao empenho dos militares, a calma, a paciência, o diálogo, nós conseguimos resolver a situação sem maiores transtornos, sem ninguém se ferir. Tenente, foram mais ou menos quantas horas de trabalho que vocês tiveram para que ele se entregasse, para que vocês conseguissem terminar essa ocorrência? É, o horário que iniciou a ocorrência foram cinco horas, bem tensas, bem trabalhosas, que nós tivemos que contar com muita paciência e empenho dos militares. Só para reforçar, Tenente Coronel Marques, houve a participação aí do Grupo de Ações Táticas Especiais de Uberlândia, né? Bem como até a presença do Coronel Crovato, comandante da dona Risp lá em Uberlândia, e esse rapaz era namorado da menina, né? É, tudo indica que sim. Tudo indica também que drogado ele não estava, e nem tampouco bêbado. Ele estava lúcido e ameaçava sua namorada há mais tempo, com arma de fogo, e nessa ocasião ele estava armado com uma faca, e fez refém ela hoje, nessa data, e agora, graças a Deus, as coisas resolveram, e ele está preso hoje na delegacia de Tupaciguara, onde será autuado flagrante. A faca que ele utilizar foi apreendida? Foi apreendida, foi recolhida por mim, no momento ele me entregou, e ele se rendeu ao tempo, e consegui aí convencê-lo de que a situação não era lhe favorável, né? Então, nós conseguimos arrendê-lo e prendê-lo em flagrante. O que aconteceu hoje, companheiro? É, desentendimento de casal, e qualquer um tem. Vocês estavam juntos há quanto tempo? Ah, não sei, uns dois meses. Dois meses? É. Aí hoje, o que foi que aconteceu? Foi ciúme, o que que ele... Mentiraiada, né, velho? Mentira de quem? Mentiraiada da parte dela. Dela? É, querendo enganar os outros. Eu falei pra ela, você não faz, eu de bobo, não, quando sou esses outros homens que você já conheceu, não, só isso. Ou seja, como você é diferente, não... Ela não ia enganar você, não. Não, eu não, eu não ia fazer de bobo igual ela fez os outros, não. E hoje, você chegou a tomar alguma coisa, você estava com a cabeça... Bebi cinco latinhas de cerveja hoje, e nesses dois meses que eu estava com ela, eu não tinha bebido nada, não estava bebendo nada. Eu tinha parado até de beber. Aí hoje que eu resolvi tomar um... Foi umas cinco, eu acho que nem cinco latinhas não deu, não. Esses dois meses aí que você ficou com ela, é dedicado a ela? Não, só com ela, aí. Só com ela? Só com ela. Briguei dentro da minha casa com minha mãe, com meu pai, por causa dela. Por causa dela? É, eu larguei tudo por causa dela, perdi amigo por causa dela, perdi tudo por causa dela. Você acha que ela atraiu sua confiança? Ela atraiu foi tudo, não foi só confiança, não. Mas você ainda gosta dela? Por que você não teve ela refém? Não pode mentir, eu vou chegar, vou falar que eu não gosto? É mentira. Você gosta? Ué, é mentira. E hoje, esse momento que você foi, pegou a faca, manteve ela refém, como é que foi para que a Polícia Militar conversasse com você? Como é que foi toda... Não, ele chegou, pediu permissão, o Marcos pediu permissão para conversar comigo lá na janela. Falei, se chegar na janela pode, mas se chegar alguém aí junto com você, vai sair besteira. Fazer algo pior? Eu estava disposto a fazer, eu estava disposto a fazer. Aí ele chegou, foi conversando comigo, conversando, 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 conseguiu entrar na minha mente, até eu entregar a chave para ela, fazer ela abrir a porta. E na hora que ela abriu a porta, estava parecendo um... Parece que tinha um cara lá dentro que era um maníaco, entendeu? Não, era um cidadão normal. Aí juntou o quê? Tanto de polícia, encapuzado, com aqueles escudos na frente, parecia que eu estava... Te assustou? Parecia que eu estava armado, era com um fuzil, um trem qualquer, oi. Você falou para mim que estava disposto a tudo. Estava disposto a tudo. Eu estava disposto... Você acha que essa era a melhor forma de você consertar as coisas? Para mim é que se ela não quer ficar comigo, então eu não fico com ninguém. E eu tenho isso na minha cabeça por enquanto ainda. E como ele ficaria a sua vida depois, se você fizesse algo pior, hein, original? Eu, para te falar a verdade, não estou nem aí com vida minha. Você está preocupado, né? Não, e não arrependo também, não. Nem um pouco? Não, se eu tiver de ficar fechado, pode ficar um ano, dois anos, três anos, dez anos, uma hora eu saio. Agora hoje mesmo, depois de praticar esse sequestro aí, você ainda gosta dela, você ainda ama ela? Eu gosto dela, isso eu não vou mentir, não. Você vai procurar ela depois que... Eu não sei se é para eu ficar junto, não, mas procurar eu procuro. Vou procurar, eu não fiz nada com ela. Não fiz nada, não. Não pus mão nela, pode olhar, não tem machucado nenhum nela. Entendeu? Eu não fiz nada, não. Tem mensagem no telefone ali, falando que me amava, que não sei o quê, 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 entendeu? Eu só não queria que ela estivesse me iludindo, hein. Igual eu cansei de falar para ela, falar, no, se você não quiser mais ela, chega em mim e fala. Não precisa você ficar mentindo para mim. Apesar de eu gostar do seu, eu vou ter que te entender, hein. A mentira foi estúpida a relação? É, foi, foi, para mim, a mentira passou do limite. Eu não gosto de mentira. Eu já passei por isso, não é a primeira mulher que faz isso comigo. Só que, que eu tive essas atitudes, é a primeira pessoa. Eu vou acabar esse assunto, um dia eu vou. Um dia. Um dia. Vou mesmo.